Música Olá Prochoqueiros, está começando mais um vídeo da série Prochoque 25 anos e nós estamos aqui com o Odair Pereira Obrigada Odair por ter aceitado o nosso convite Atualmente você não está competindo mais profissionalmente mas no passado você fez muito sucesso pelas trilhas no Brasil Campeão cadete, brasileiro, você foi campeão de Iron Biker Ametur inclusive, que hoje a gente está aqui na Copa Internacional que a gente conseguiu um espacinho para gravar com o Odair também foi campeão Então você tem muita história no mountain bike, né? Tem sim, bastante história nesses anos aí e muito contente de parte dessa história ter sido aí com a Prochoque ajudando a desenvolver os produtos foi sempre um prazer poder trabalhar com o Cesar e com o pessoal da Prochoque sempre me trataram muito bem sempre com muito carinho e realmente fiquei muito feliz pelo convite para poder gravar com vocês aqui hoje Legal! Você começou em 94 com 20 anos de idade e esse início, né? Pensa, década de 90, as bikes não eram como é hoje como foi assim? Sua maior dificuldade nesse início? Falando de bicicleta, realmente a tecnologia tem avançado muito cada vez mais principalmente nessa última década Na década de 90, a maioria das bicicletas seguiam para o titânio e o alumínio e quando eu comecei, obviamente que eu não tinha poder aquisitivo eu comprei uma bicicleta de alumínio com um grupo intermediário eu trabalhava, estudava para poder comprar minha bicicleta e não deixar parados os estudos então eu acho que como todo atleta que realmente quer chegar em algum lugar foi um começo bastante difícil, sem apoio foi com raça como é hoje para quem realmente quer chegar lá isso basicamente não muda, né? Veja a história de grandes atletas aí no mundo se você pegar os campeões do mundo gente que anda de ponta lá fora gente humilde que trabalha para poder que gosta de bike, vive de esporte ninguém está ficando milionário com isso na verdade a realidade é é realmente, né? Mountain Bike tem que ser via paixão, né? tem que gostar exatamente, é por aí comigo não foi diferente e legal que você depois, mesmo sendo atleta você continuou estudando, você procurou uma formação você é fisioterapeuta isso eu acho importante todo atleta pensar exatamente porque no final da carreira ninguém vai competir para sempre de ponta o corpo se cansa é muita viagem, é treino e para se manter no alto nível é muito desgastante o corpo naturalmente não sustenta esse ritmo com toda a vida então eu acho importante todo atleta principalmente se estão começando hoje e acha que tudo cai do céu acho que precisa repensar um pouquinho os conceitos e primeira coisa, não parar de estudar se esforçar no treino e paciência porque as coisas demoram para acontecer realmente e maturidade, né? isso tudo acontece com o tempo eu busquei na verdade estudar a fisioterapia para entender mais a respeito do corpo para poder ajudar como eu faço hoje na questão da performance, da recuperação enfim eu associei a fisioterapia a uma pós-graduação com medicina tradicional chinesa isso também agregou muito valor ao trabalho de fisioterapia e tem ajudado bastante os meninos da equipe do Lar Esporte hoje então a gente tem feito um trabalho bastante consistente com essa base de otimizar a recuperação está sempre ajustadinho com a questão da bike toda a questão muscular em dia então isso tem ajudado bastante legal e você, como fisioterapeuta você pode dar alguma dica para o pessoal assim? porque a gente sabe, né? é importante respeitar o corpo cuidar do corpo porque senão a performance também não melhora, né? ah, exatamente mas assim, a dica que eu posso dar como profissional é que cada pessoa que procura melhorar a performance cada atleta que quer quer buscar levar o corpo ao limite procura um profissional para orientar porque tanto o treino é importante tanto quanto o descanso quanto a alimentação então assim hoje tem muita gente especializada nesse ramo voltado para o mountain bike para o ciclismo, enfim é muito mais fácil hoje do que quando eu comecei isso é encontrar um treinamento de qualidade pessoal para assessorar com qualidade com conhecimento para poder direcionar porque é muito fácil um atleta treinar demais e ganhar uma lesão e não chegar em lugar nenhum e acabar desistindo no meio do caminho tanto quanto é fácil uma pessoa que quer competir comprar uma bicicleta e não conseguir exatamente ajustar a bicicleta ao próprio corpo isso é uma dificuldade que todo mundo tem até hoje então muita gente inclusive aqui infelizmente depois de tanto tempo competindo e vendo tanto que evoluiu eu vejo muita gente ainda desajustada em cima da bicicleta se ele é alto demais que traz lesão se ele é baixo machuca a lombar tem um monte de questão assim que por exemplo um profissional competente de bike fixe pode ajustar e ajudar que a pessoa melhore e adapte a bicicleta ao corpo da pessoa não tem que adaptar o corpo dela à bicicleta legal e entre os anos de 2006 e 2011 você esteve junto com a gente na Prochoque você foi nosso atleta a gente tem capa de revista que a gente pode até colocar aí no vídeo para o pessoal ver vou daí lá capa de revista com o Prochoque eu tenho eu tenho número 1 com meu nome com a minha com o nome foi uma época bem divertida sim, bem legal e o Odair ajudou muito a gente na questão de desenvolvimento de suspensões ele era um dos nossos pilotos de teste tinha um feedback muito bacana e ele trabalhou muito em conjunto com o Cesar numa tecnologia que vocês usam até hoje que é o Dual Air você lembra mais ou menos Cesar como que foi a história do Dual Air? sim, sim, sim o Dual Air eu me lembro que eu estava muito empolgado com o conceito do sistema e nós chamamos o Odair para ir na empresa tinha alguma coisa para ele fazer lá já sentamos numa reunião eu, ele e o rapaz que tocava parte de marketing na época que era o Carlos e eu apresentei peguei um caderno que eu usava para fazer rascunho de engenharia e apresentei para ele como era o sistema Dual Air que a gente estava pensando em fazer e eu tenho esse rascunho até hoje lá então nós rascunhamos uma haste coloquei o símbolozinho de mais que era a câmera de ar positiva símbolozinho de menos que era a câmera de ar negativa e toda aquela empolgação do sistema no apresentei Odair estou pensando em fazer isso aqui um sistema Dual Air que vai funcionar assim quando você injetar na câmera positiva ele vai fazer isso quando você injetar na câmera negativa ele vai fazer isso aqui o conceito é isso vai funcionar para isso isso aqui ele vai ter sensibilidade vai dar para ajustar o fim de curso o início da compressão e apresentei para ele e esse momento é um momento muito marcante porque eu estava muito empolgado e eu queria saber qual era a opinião do nosso principal atleta de teste sobre aquele sistema que estava para ser desenvolvido e me lembro bem que o Odair nessa reunião colocou que achava a ideia fantástica que seria muito interessante poder usar e testar um sistema desse aí ajudar a gente a aprimorar o primeiro modelo que saísse que era a maneira como a gente trabalhava então a gente trabalhava assim desenvolvia o sistema mexia na suspensão passava para o Odair o Odair fazia os testes e assim que ele chegava na trilha ele retornava com feedback sobre o sistema e a partir desse feedback a gente ia ajustando até que ele desse o ok dizendo que estava bom pô a suspensão eu acho que está pronta para ir para o mercado depois desse feedback dele a gente continuava fazendo os testes para aumentar o período da suspensão em campo em teste em campo mesmo e aí a hora que terminava o teste em campo a gente preparava e lançava para o mercado e o Dual Air ele acompanhou desde o iniciozinho que era o conceito colocado num papel como um rascunho de engenharia então isso aí foi muito legal legal né Odair a gente estava conversando aqui que realmente você ser atleta e você participar do desenvolvimento de produto algo que é satisfatório você ver ali o que você está trabalhando resultar em alguma coisa que as pessoas vão ver sim exatamente eu fiquei muito contente nessa época foi uma época muito feliz da minha carreira pelo fato de conseguir exatamente ter pessoas que ouvissem a minha opinião e ajudar no desenvolvimento de um produto que muita gente usa até hoje que o pessoal ainda procura um sistema que evoluiu com o tempo mesmo depois que eu saí da Prochoque que a gente parou de trabalhar junto mas eu olho os garfos hoje e fico realmente feliz de ver que tem um tem um dedo meu ali com certeza o DNA ali tem um tem um tem um um OP no meio do DNA dele ali e o Daíra o mestre o mestre Eudair é bem famoso lá na Prochoque eu fico realmente fico muito feliz foi sempre um prazer trabalhar com o César essa questão da empolgação é uma coisa que ele traz sempre com ele a gente sentava pra conversar e começava a rascunhar as ideias e o César já não mestre porque esse vai ficar show vai ficar excelente sempre empolgado e esse negócio sempre me animou muito também então acho que assim foi uma fase excepcional de boa na minha vida sou muito feliz de recordar isso é muito bom e você tem uma história incrível no mountain bike uma história muito bacana com a gente da Prochoque e a gente tem uma coisa pra você editor corta aí um pouquinho ah é pra mim? gente aqui a gente tem um presente pro Zair vamos abrir aí vamos abrir aqui olha lá deixa eu mostrar o que é isso aqui isso aqui é uma edição uma edição que nós estamos fazendo vai ter só 25 vai ter só 25 só 25 vai ter só 25 dessa né tem símbolos todos é uma edição de 25 anos vai sair só 25 unidades eu sou a número 9 por toda essa história vocês me emocionaram valeu eu não esperava agora eu não sei se coloca na minha bicicleta se eu quiser fazer um quadro é tipo isso é um troféu cara isso aqui é pra vocês ficou lindo muito obrigado troféu né tem algumas coisas históricas a edição limitada aqui do lado tem um símbolo tem um símbolo mostrando as passagens desde 1993 dentro tem os lobos esse foi o primeiro primeiro desenvolvido lembro, lembro esse foi o segundo esse foi acho que acho que quando você tava lá a gente já tinha já tinha esse logo até chegar no índio depois a gente evoluiu pra esse aqui exatamente aí acrescentamos o símbolo exatamente é isso aí e não poderia deixar de ter o nome de ter o nome aqui em refletivo depois você vê é bem legal adorei adorei ó galera e é isso aí para os choqueiros espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo valeu pessoal até mais tchau tchau